Serão 16 dias de ações e atividades voltadas ao combate sobre a violência feminina. Essas iniciativas costumam ser realizadas em locais públicos, justamente visando alcançar o maior número de pessoas e chamar a atenção. Os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres e meninas está sendo organizado no estado da Amapá. Uma blitz educativa foi realizada no centro da cidade justamente para conscientizar e sensibilizar a população quanto ao fim desse tipo de violência. A blitz, com foco no Laço Branco, objetiva chamar a atenção da população masculina, o que se torna fundamental para a quebra do silêncio e medo que perpetua a violência contra a mulher, em todos os seus âmbitos. Hoje nós lançamos a campanha Laço Branco, fazendo parte dos 16 dias de ativismo. A Secretaria de Política Estadual para as Mulheres vem com essa proposta de sensibilizar a população através do Centro Camufi. O governo do estado assume esse compromisso em combate a essa violência que é tão constante nos dias atuais. E a campanha do Laço Branco é justamente conscientizar a população masculina quanto a essa violência? Sim, a campanha Laço Branco é trazer os homens a essa sensibilização, onde eles possam estar juntos, somando, em combater essa violência, já que na grande maioria das vezes a violência é provocada pelo homem. Uma das formas mais graves de violência contra a mulher é o crime de feminicídio, que segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024, o número aumentou no país, chegando a 1.467 vítimas, maior resultado desde a criação da lei que criminaliza esse tipo de violência, instituída em 2015. Ameaças, agressões e stalking também aumentaram consideravelmente.